É verdade, eu sei Que se alguém clamar Céus são abalados Reinos agitados Sim, é verdade Eu acredito E vivo para Ti É verdade, eu sei Que se alguém clamar Mortos viverão Céus venha ver Sim, é verdade Eu acredito Eu vivo para Ti Eu quero ser Feitor da história nesta nação Eu quero ser Meus braços Meus braços Meus braços Meus braços Fazendo a história Sim, é verdade Eu acredito Eu vivo para Ti Eu vivo para Ti Eu vivo para Ti Levantarei Levantarei E correrei Para os Teus braços Meus braços Outra vez Para os Teus braços Meus braços Outra vez Voltando Eu�� V maior Eu quero ser Agora Eu acorribe Testa Toda 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 Amém. Levantarei e correrei Para os Teus braços, Teus braços outra vez Senhor, nós te agradecemos pelo Espírito que derramaste sobre nós Nós queremos honrar Teu ministério, Senhor Nós queremos ir pelas ruas, pelas escolas, pelas faculdades, nos nossos trabalhos Sim, Senhor Apregoando as boas novas Curando os enfermos Libertando os cativos Consolando Consolando Sim, Senhor Cantamos Santo é o 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 Senhor Cantamos 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 Santar o Senhor Cantamos Santar o Senhor Cantamos Santar o Senhor Cantamos Santar o Senhor Santo, santo Santo, santo Santo, santo Sato por Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri